o salve salve família tranquilidade com vocês meus queridos pumba na área um bom dia uma boa tarde ou uma boa noite meus irmãos eu não sei que horas vocês vão estar assistindo a esse vídeo e rapaziada eu sei que eu já trouxe a showcasezinha deles dele para vocês porém hoje família eu vou trazer a showcase aqui do lieb no nível 175 rapaziada não reparem para o bug somos um homem sem face aqui rapaz o bugzão brabo matar de boinha só bora para showcase família e aqui rapaz o lieb começa fua oi e com 25 de range atacando a cada 6.5 segundos e dando 353 de dano rapaz no base e no primeiro upgrade ele continua fua oi com 1060 de dano 25 de reis e ainda atacando a cada 6.5 segundos um segundo rapaziada ele não é uma tropa muito boa família já adianta vocês ele não é uma tropa muito boa beleza ele ajuda a iniciantes ajuda mas não recomendo vocês estarem o pano ele rapaz eu não recomendo muito eu vou porque eu gosto da tropa eu sou colecionador e para trazer conteúdo para vocês também na família porém eu não recomendo vocês estarem o pano o lieb beleza gastei um xp em tropas mas que de fato vão ser úteis para gameplay de vocês mano um speedweb um madara um baby vegeta um o rio um stem manos que também tá muito bom belezinha e no próximo upgrade sem muita em branco o ataque dele muda rapaz e e ele sai do fua oi para um ao e cone a vizinha curta mas melhorou um bocado oi e ele foi para 9.306 de dano com 35 de reis e atacando a cada 6.5 segundos rapaziada hora que sem muita embromation continuar ele foi para 18 mil 731 de dano com 43 de reis e ainda atacando a cada 36.5 segundos rapaziada no último upgrade família ele vai para 30k e meio de dano com 51 de range e ainda da mesma velocidade de ataque de 6.5 segundos vamos ver com o bairro vim dale 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 e rapaze ele vai para 91k 537 de dano família volta a dizer não é uma tropa muito boa beleza desculpa família eita eita desculpa rapaziada bebam água bebam água e ele não é uma tropa muito boa família porém o ataque dele é muito bonito é muito 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 bonito e olha isso família e o blessing dele é maneiríssimo também rapaziada essa espada que fica flutuando aqui a nossa volta porém ele é uma tropa que eu não recomendo vocês estarem upando família ele pode ajudar só aí quem é iniciante além de ser uma tropa muito rara difícil de conseguir ele veio na cápsula de halloween como um personagem lendário beleza e é caro na trade rapaze é caro na trade se vocês quiserem tá pegando vale muito a pena porque é uma tropa rara é uma tropa muito bacana para quem gosta de colecionar ter no deck mas eu não recomendo vocês estarem upando beleza família rapaziada é isso por agora quem gostou do vídeo família deixa o like que ajuda muito o canal e se você não gostou também não tem problema beleza até uma próxima rapaziada fiquem com deus fiquem bem fiquem seguros até uma próxima falou valeu e fui ol e e e e Obrigado.